Lampião fugia de um combate na cidade de Mata Grande, Alagoas, no dia 21 de fevereiro de 1925, sábado de carnaval, quando foi perseguido pelas volantes paraibanas do tenente Joaquim Adalto e do tenente Francisco de Oliveira, além de uma volante pernambucana comandada pelo tenente João Gomes, tendo ido se instalar com seus homens na fazenda Ceote Preto, a qual fica na divisa dos estados de Alagoas e Pernambuco. O total de homens das forças volantes beirava 90 policiais, enquanto os cangaceiros chegavam perto dos 40. Os cangaceiros, ao chegarem na fazenda Ceote Preto, grande parte deles se alojaram numa casa de taipa, com um curral ao lado, enquanto os outros ficaram numas pedras nos arredores da casa, dando a retaguarda. O tenente Francisco Oliveira, que vinha na frente com seus homens, no encalço dos bandoleiros, ordenou que seguisse imediatamente visando alcançar, o mais rápido possível, o local onde estava Lampião e seu grupo, no que não concordou o tenente João Gomes, da força pernambucana, que disse Os cangaceiros já comeram, meus soldados não vão sem comer. Surpreso, o tenente Oliveira respondeu A força paraibana, quando tem notícia de cangaceiros, encosta logo, e seguiu com sua força. Logo que chegaram nas proximidades da casa da fazenda Ceote Preto, receberam uma forte descarga de tiros, vindo do lado dos cangaceiros. Tombaram mortalmente os soldados Arthur, Dimênio, Virgolino e um negro muito disposto. Também foi morto o tenente Francisco Oliveira e ferido o tenente Joaquim Adalto. Os soldados da volante pernambucana, que haviam chegado com atraso, atiravam em direção à casa, atingindo também alguns companheiros da volante paraibana, que ficaram na linha de fogo cruzado. Alguns soldados da volante de Francisco Oliveira procuraram se abrigar num trecho de um pequeno serrote, de onde passaram a atirar nos cangaceiros. Os soldados Ananias Caldeira de Oliveira, por sua vez, ficou amparado numa ponta de curral. Dali ele tinha perfeita visão da porta traseira da casa planejando, o primeiro que coloca a cabeça e o derruba. O que ele não esperava é que os cangaceiros abrissem um buraco na parede da casa por onde começaram a atirar em sua direção. Surpreendido pelo inesperado ângulo de tiro, Ananias Oliveira foi ferido duas vezes. Um dos tiros fraturou-lhe o braço e o outro atravessou sua face lado a lado à altura do malar. Ananias contou mais tarde que o tiro recebido no rosto causou tal hemorragia que o sangue jorrava pelos dois lados em arco. O soldado Ananias, já ferido, ouviu várias vezes Livino, irmão de Lampião, gritar de dentro da casa. Peraí, macaco, que nós vamos sangrá-lo! Ananias acabou sendo retirado do local pelo soldado Manuel Gabriel, que, por ironia, era seu inimigo pessoal. Ele foi levado até um certo ponto, a partir de onde o sargento José Guedes encarregou de levá-lo mais para dentro do mato. Isso acontecendo em pleno combate. Ali sozinho, Ananias acabou desmaiando, em consequência da grande perda de sangue. Ao escurecer, o tiroteio cessou, já que ambos os lados tinham esgotado a munição. No terreiro da casa havia ficado um soldado ferido, sem conseguir se mover, implorando ao tenente João Gomes que mandasse tirá-lo dali, porque os cangaceiros ameaçavam de sangrá-lo. O sargento José Guedes chamou a atenção do oficial pernambucano, já que ele não ia buscar o ferido, e ouviu dele. Cada um cuida de si. Ananias, entrevistado pelo pesquisador doutor Amaury Araújo, em João Pessoa, na Paraíba, no ano de 1969, informou que, àquela altura, a maioria dos soldados já haviam fugido. Os sobreviventes, liderados pelo sargento José Guedes, apanharam os feridos, e aqueles que puderam arrastar-se para a Mata Grande, de onde depois receberam os primeiros socorros, foram encaminhados para Paulo Afonso. Assim como os soldados, também os cangaceiros tinham pago alto preço durante a batalha. Asa Branca, Guri e Corró estavam mortos dentro da casa. Fato de Cobra, Capuchu e Quixabeira foram feridos. Alguns cangaceiros, assim que perceberam a retirada dos soldados, saíram com candinheiros examinando os corpos caídos. No terreiro da casa, ainda estava caído o soldado ferido, que o tenente João Gomes recusara a socorrer. O cangaceiro Jurema aproveitou a ocasião e o sangrou. Por volta da meia-noite, o soldado Ananias voltou a si, ainda zonzo. O silêncio era total. Sua sede era arrasadora. Seus lábios estavam inchados, que pareciam beiços de cavalo. Sentia que todo o seu rosto também estava inchado e desfigurado. A muito custo, apesar da tonteira, conseguiu se levantar e caminhar sem rumo definido. A vegetação, um cambiral muito grande, era agressivo e dificultava o avanço. Logo, suas calças estavam destruídas pelos galhos, tornando-se imprestáveis para protegê-lo. Ao amanhecer de segunda-feira, dia 22, Anania viu-se à beira de uma estrada. Escolheu uma direção e seguiu em frente. Sentindo sua fraqueza crescer e o mal-estar causado pelos ferimentos, agravar-se com a fome e a sede. O sol nasceu e apareceram moscas varejeiras que vagavam sobre suas feridas, cada vez mais infeccionadas. Mas Ananias estava determinado a não se deixar vencer. Amarrou um lenço preto no rosto, protegendo-o contra insetos, e prosseguiu sua penosa jornada pensando, a esta altura se escapei de morrer a bala, não vou morrer de sede. Ao seu redor, não havia nada para comer ou beber. Lá pelas 22 horas, tendo caminhado desde a meia-noite do dia anterior, Anania estava cansado, ferido e cada vez mais enfraquecido. Ouviu um galo gritar. Deixando a estrada, foi em direção ao som, entrando por um varedo de bode, passando por uns embuseiros e chegando finalmente aos fundos de umas casas. Mas pensou, não vou chegar pelos fundos, se não poderão pensar que sou malfeitor e vão querer me matar. Encontrou forças para dar a volta e chegar à frente das moradias. Entrou numa delas feita de palha e deparou-se com uma velha a quem perguntou, Dona, será que a senhora pode me arrumar água morna com sal para eu lavar meus ferimentos? O senhor é praça ou cangaceiro? Ouviu em respostas. Sou soldado das forças da Paraíba, disse Ananias. A velha levantou-se e foi providenciar, voltando com o que tinha pedido. Ananias despiu sua túnica e lavou seus ferimentos. Depois tomou muita água, saciando sua sede. Para sua surpresa, ficou sabendo mais tarde que aquelas casas pertenciam à mata grande. Durante as 24 horas de sua jornada, a maior parte do seu tempo arrastando-se, pois não conseguia andar regularmente, Ananias havia avançado apenas duas léguas. Embora ainda não tivesse totalmente refeito, Ananias sentou-se na calçada em frente à casa, Aproximou-se de um senhor vestido de caque e perguntou-lhe O senhor sabe informar onde está a força policial da Paraíba? Posso. Está em Paulo Afonso. Tão logo conseguiu andar, Ananias seguiu para a cidade indicada, reencontrando seus amigos e companheiros, sendo cuidado pelo farmacêutico João Galdêncio, que o incluiu entre os pacientes. Ali em Paulo Afonso, faleceram em consequência dos ferimentos um soldado e o tenente Joaquim Adalto. A contagem final da batalha acusou, além de inúmeros feridos, a morte de dois oficiais e dez soldados. A Cidade de 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 A Cidade.